A Brigada Militar formou mais 29 soldados em Erechim na tarde dessa terça-feira. A cerimônia aconteceu no Polo de Cultura e contou com a presença de autoridades civis e militares, além de familiares e amigos dos formandos. Hoje é um dia de festa para nós da Brigada, de coroamento de um trabalho de muitos meses em que toda a nossa unidade aqui de Erechim se voltou para a formação de policiais. O nosso objetivo, em verdade, é operacional, é atuar no policiamento extensivo. E nós voltamos então para uma formação de novos alunos, o que é extremamente importante e requer muita atenção nossa, em especial do comando dos oficiais. Então é o momento de comemorar. Os novos soldados iniciaram o curso superior de tecnologia em aplicação da Polícia Militar em outubro de 2018, com o encerramento em julho deste ano, cumprindo um planejamento de 1.680 horas-aulas. Significa novos efetivos na rua. Estamos formando 29 policiais que concorrerão em classificação em todo o estado do Rio Grande do Sul. Não sabemos o destino deles, né? Sabemos sim que vamos receber em torno de 40 policiais aqui, por conta do déficit que temos. É uma promessa dos nossos chefes, dos nossos comandantes. No mínimo 40. Então essa é a ideia. A gente se sente muito feliz por estar aqui comandando o 13BPM nesse momento. A gente suou a camiseta para formar essa agonizada aí. E acreditamos que eles estão muito imbuídos e sabem do que lhes aguarda e o que eles têm que fazer daqui para frente nessa árdua tarefa da segurança pública. Para o presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, Amal, a expectativa é que os novos soldados fiquem na região e reforcem principalmente o patrulhamento dos pequenos municípios, que sofrem com um déficit em seus efetivos. Nós queremos a nível de municípios e eu acho que a gente vai ser ouvido porque a formatura e o curso ter ocorrido aqui em Erechim, para nós já é uma vitória porque é uma conquista de todos os municípios, junto com o comando da brigada, junto com o parlamento gaúcho, junto com o estado gaúcho, que ouviu as reivindicações dos municípios e transformou isso em realidade que está ocorrendo a formatura aqui hoje. Então nós precisamos que isso, de fato, ocorra também na nossa vida, no dia a dia. Também esteve presente na cerimônia o deputado federal Ubiratã Antunes Sanderson, que destacou a importância do reforço no efetivo regional. Primeiro dizer da minha grande gratidão com Erechim, eu que consegui retornar à minha terra natal e ver a pujança que Erechim continua galgando. E ver hoje 29 novos policiais militares que, a partir de amanhã, já estarão nas ruas, tanto de Erechim como nas cidades vizinhas a Erechim, é motivo de grande orgulho e felicidade, porque nós sabemos que segurança pública, como função essencial do estado, precisa ser realmente priorizada. Não pode priorizar a segurança pública apenas no discurso. Por isso, eu quero aqui, de público, parabenizar o comandante da Brigada Militar de Erechim, parabenizar também o governador de estado por ter bancado essas centenas de brigadianos que estão se formando. Semana passada teve formatura em Porto Alegre, hoje aqui em Erechim, amanhã em Passo Fundo. Então, parabéns Erechim, parabéns à comunidade Erechim, que contará e precisa valorizar esses 29 novos policiais militares. Erechim, parabéns.